A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Naquele tempo os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus, para experimentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Caríssimo irmão, caríssima irmã, com esse diálogo entre Jesus e um interlocutor, nós tocamos no coração da lei de Deus, no coração da nossa vida cristã. O essencial é o amor. O santo de hoje, São Bernardo, diz, amo porque amo. O amor não precisa de motivos. Você pode depois escolher aquilo que você ama, mas não existe qualquer pessoa neste mundo que não ame. Você pode até amar excessivamente a si mesmo, tornar-se egoísta, mas o amor, ele é sempre presente no coração humano. Trata-se, então, de no dia de hoje, renovar a nossa escolha. Amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso coração. E o que Jesus fez, também pensando na formulação antiga destes mandamentos, é que ele coloca o segundo como semelhante a este. Amar o próximo como a si mesmo. Gosto muito de uma comparação, muito feliz que encontrei. É como uma árvore. O amor a Deus está aqui dentro da terra, são as raízes. Quanto mais profundas estas raízes, mais existem condições de que cresça o tronco, os galhos, os frutos, as flores, que expressam o amor ao próximo. Que nós tenhamos estes dois amores como paixão de nossas vidas. É palavra de vida eterna. Amar o próximo. Tchau, tchau.